Bom dia, meu nome é Expedito Alves, dono do canal aqui, aproveitando já se inscreve-se aqui no nosso canal, já deixe seus comentários aqui. Somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado e hoje nosso forte abraço vai para o João Gomes, nosso cliente que abriu um pouquinho da sua intimidade e está demonstrando aqui suas estações de rádio, né? Ele possui dois rádios, um IAESO FT7800 e um IKON 7600 e o João instalou nossa base metálica de alumínio para rádio e antenas e uma base completa nossa com antena para rádio amador, Dual Band, tá bom? Aí vamos demonstrar o vídeo do João aqui com sua estação já ligada, funcionando perfeitamente, né? E o João é privilegiado, porque ele mora em uma torre natural, ele mora em um prédio, né? Que é uma baita jornalizada, excelente, é o sonho de consumo, né? De todo rádio amador. Muito obrigado, João! E vamos demonstrar o vídeo aqui do João na sequência, né? Um abraço, um forte abraço, João! E na sequência vamos pôr os rádios dele também para a gente verificar como é que funciona aí. Meu, muito obrigado, João! Um forte abraço de coração aí! Estamos juntos aí! Valeu, pessoal! Valeu! A entrada aqui, ó, uma antena, uma tá aqui, no suporte, e a de UHF está aqui, ó, presa no suporte. Show de bola! Muito boa a solução! Estacionária ficou ótima! Aí está! Olá, pessoal! Boa tarde! Vamos explicar hoje a nossa antena aqui, ó! É uma antena Dual Band, tá? É destinada a rádio amador, e vendemos também, destinada a uso profissional, com frequência sintonizada diretamente na frequência do usuário, tá, ó! Olha a nossa etiqueta aqui, ó! E a pegada da nossa antena, você pode entrar com cabos aqui de RG-23, RG-58, e você não fica limitado do tamanho do kit do cabo, né? Você usa o seu cabo aí, também, de desejar aí na sua medida aí! Que que ele consiste aqui, nosso produto? É uma base aqui, ó, calculada de alumínio, né, pra fazer um mini plano terra, uma haste de aço inox, pra fazer o plano dipolo, né, completar a onda do sinal, e uma antena aqui Dual Band, ó! E a nossa base exclusiva aqui, desenvolvida na nossa engenharia aqui! E acompanha aqui, ó, então a base de alumínio, a vareta irradiante, a vareta do plano terra, o conector dual aqui, né, que ele é o HF duplo, pra você entrar com cabo e sem antena, e as abraçadeiras de aço zincado a fogo, né, pra você prender no máximo de 3 quartos que não acompanha o produto, tá? Ou pra você chumbar diretamente na parede, você tira a abraçadeira e põe pra fuso com bucho e fixa na parede! É um produto de alta qualidade, desenvolvido aqui no Brasil, já no empregos aqui! Vamos dar uma passada aqui, ó, a base, né, a fixação, aí vamos supor que você tem uma situação que você quer gerar uma antena plano terra, então você usa 4 hastes dessa de inox e fixa nos pontos equidistantes da antena, que foi desenvolvido já, aí você coloca o mastro aqui em diagonal, ou 90 graus, e irradia ela em plano terra. Eu gosto, mas assim que o dipolo fica mais completo e o sinal fica concentrado no chão, a plano terra você joga sinal lá pra Lua, pra Marte, pra Vênus, e nada de radiação aqui na terra. E é isso aí, ó, empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos, um abraço aí e até a próxima aí. E se possível, inscreva-se no nosso canal novamente e deixe seus comentários aí. Empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Essa é a antena Dual Band, pra mastro de 3 quartos. Um abraço e até a próxima aí. Muito obrigado aí, por disponibilizar um pouco do seu tempo aí pra ver nossos vídeos aí. Até a próxima. E aí Amém. 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 Amém.